Yuri Marlon é um zagueiro canhoto nascido em 2005 que possui uma excelente capacidade de engano. Ele utiliza dessa habilidade posicionando seu corpo, dando a entender ao seu oponente que iria realizar o passe em uma certa direção. Assim, cria tempo e espaço para quebrar o pé e encontrar o passe em uma outra direção. Bem como, dando a possibilidade de conduzir a bola, se livrar do oponente e após encontrar um companheiro melhor posicionado. Após o engano, ele costuma encontrar passes no corredor central, quebrando a linha de marcação adversária. Do mesmo modo, que pode direcionar o passe para o corredor lateral, caso perceba que dará melhor vantagem a sua equipe. Importante destacar que a sua capacidade de engano possibilita que sua equipe construa com qualidade e a bola chegue em melhores condições para seus companheiros, afetando diretamente no jogo coletivo.